Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, estou trazendo hoje aqui nesse vídeo pra vocês um jogo chamado Mandown Esse jogo aqui é sensacional, cara, pra quem gosta de Crossfire, é um jogo muito parecido pelo estilo dele Então a gente vai começar a jogar, galera, tem aqui alguns modos de jogo, como vocês podem ver, tem o modo Battlefield, tem o modo Bot Camp, tem o modo Ranked Play Eu vou botar aqui o modo Bot Camp, que eu acho que é o modo mais simples que tem, tá ligado? É um modo como se fosse tipo campanha, a gente tem um objetivo ali pra poder cumprir Mas é claro que é mais interessante atacar aquele modo Multiplayer, que é mais competitivo Mas eu vou mostrar somente como que é o jogo pra vocês É bom sim pra gente estar jogando o modo campanha pra poder conseguir dinheiro, pra poder comprar novas armas e etc, cara, novas skins A gente começa aqui nessa fase com a pistolinha Olha só como é que é da hora o jeito que ele pega a faca, mano, achei muito top, velho, muito parecido com o Crossfire Eu já editei aqui mais ou menos o meu estilo, ó, tem um botão de pula aqui, ó Boa, Headshot, primeiro Headshot isso daqui, mano, isso daqui Tem como a gente comprar algumas armas também, galera Boa, acabei de pegar uma AK nova, olha só essa AK, velho, que da hora, mano Golden AK Só ainda não configurei minha HUD, tá ligado? Mas dá pra vocês verem aí como é que tá funcionando Acredito que esteja com tiro automático, ó Tá com tiro automático, galera Acredito que nesse modo aqui esteja com tiro automático, mas no modo Multiplayer não tem essa opção Porque senão fica apelativo demais, né, cara? Só Headshot, mano, isso é louco, ó Headshot, Headshot, parece ser um hack, né, mano? Vou pegar de pistolinha aqui, ó Boa Conseguimos aqui passar dessa fase, foi muito de boa, cara, muito de boa Assim como eu tô no início do jogo, tá bem tranquilo de passar Mas agora eu vou botar o modo Multiplayer pra vocês verem como que é essa diferença Coloquei aqui o modo Aleatório, mano Só pra gente ver como é que vai ser o nível de dificuldade Vamos dar uma olhada também, pessoal Se tá com tiro automático, eu acredito que não esteja Se não, vai ficar apelativo demais, ó Focou disso pra vocês, galera Não tá com tiro automático, ó Se a gente não atirar, mano A gente não mata, tá ligado? A gente não mata Deixa eu sair daqui Ó, já acabei morrendo, né? Nossa, eu não vou tirar na cabeça, véi Ó só a facada, só a facada, só a facada Que da hora, mano Vou pegar uma granada aqui, ó Pô, não eliminei ninguém, véi Não tá, mano Os caras são muito rápido, véi Na moral, mano Os caras são muito rápido Estamos começando aqui mais uma partidinha, galera Essa partida aqui é um pouco diferente Que da hora, mano Ainda tem a opção pra você ver a arma Tá vendo? Você bota aqui, ó Esse botãozinho aqui Você consegue ver a sua arma numa boa Ó, passou um inimigo aqui Ninguém viu ele, ó Acabou de subir a escada, mano Ah, agora você morre, filhão Ah, você pediu pra morrer, né, mano? Acabei de pegar a arma dele aqui Deixa eu pular pra cá Acredito, galera Que a questão da arma A gente consiga iniciar com ela, mano Escolher como se fosse um pacote, né? Pra poder iniciar Como não tinha arma aqui Não dava pra escolher, mano Ah, agora você pediu, né? Agora você pediu, né, mano? Se eu não ir pra cá Vou invadir a base deles, mano Tô nem aí Mas, galera, esse daí é o jogo, mano Vai tá aqui na descrição Primeiro link pra vocês baixarem Eu super recomendo Porque o jogo é bom, cara Ele tem um potencial absurdo, mano Absurdo E o da hora que é multiplayer, né, cara? Dá pra você convidar seus amigos pra jogar É um jogo bem leve, inclusive É, não tem... Nossa, mano Ainda tem isso, cara Uma ação quando você morre Se o cara colocar Mano, não dá pra dar headshot de pistolinha Tá ligado? Não tem como, mano Esse cara joga demais, velho Isso é louco Uai, sai, 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 sai Mano, é muito difícil, cara Muito difícil jogar Mas, enfim Tamo junto Deixe seu like Se você gostou do vídeo Se inscreva aqui no canal Se você não for inscrito E até o próximo vídeo, galera Fui!